Oi gente, tudo bem? Vamos começar o ano com chave de ouro? Gente, antes de mais nada eu quero desejar a vocês um feliz 2024 com muita saúde, muita paz, muitas realizações que a gente possa ficar cada vez mais perto nesse ano que se inicia agora, né? Como foi o final de ano de vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, agora vamos começar o ano realmente, né? E hoje, nada mais importante que a gente começar com uma receita maravilhosa Hoje eu trago pra vocês um fricassê de frango, gente, super gostoso que leva poucos ingredientes, leve, ótimo aí pra esse verão não leva muito creme, não leva nada você tem tudo em casa, eu tenho certeza e é claro, fica delicioso, vale super a pena conferir E se você chegou aqui agora, deixa seu like compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, se inscreva no canal pra você não perder nada daqui pra frente E pra fazer esse nosso fricassê, gente, o ingrediente fundamental que nós vamos precisar é o frango O frango, ele tem que estar desfiado Aqui vocês podem ver, ó, que eu cozinhei meio peito de frango cozinhei por 20 minutinhos com alho e sal na panela de pressão Assim que a pressão, que começou a pegar pressão, eu deixei 20 minutos desliguei o fogo e ele secou naturalmente Vocês podem ver que ele tá bem desfiadinho Vou mostrar pra vocês, ó Ele tá tipo o cabelinho de anjo que a gente chama, né? Bem desfiadinho Se você quiser aumentar essa receita, pode também Ou então se você quiser colocar aqui um molho vermelho, um molho de tomate temperado do seu gosto, fica a seu critério Mas a base do nosso fricassê é esse frango desfiado Pode comprar também ele já desfiado, dá super certo Mas é muito importante que ele fique desse jeitinho aqui, ó Eu vou mostrar a vocês Bem desfiadinho, olha só A ponta que a gente faz assim, ele cai naturalmente aqui da nossa colher Eu deixei ele aqui, como eu falei com vocês, 20 minutos Coloquei alho e sal E aí já é o suficiente pra gente Que vai ter outros temperos, né? Então só isso aqui já é o suficiente E aí, gente, o que me chamou a atenção nesse fricassê É que você pode usar a criatividade realmente Se você não gostar ou não quiser fazer com frango Você pode fazer de salsicha Fica super gostoso também Com linguiça calabresa Pode fazer também com carne de boi Se você gostar também de colocar uma picanha Claro, bem picadinha, né? A ponta de estragonófila Você desfia toda ela depois de cozida Fica super gostoso também Costela também fica gostosa Eu já fiz aqui também Gente, você pode soltar a criatividade Que o céu é o limite, né? Fica super gostoso E aí você tempera com Pode colocar também cebolinha Ou cebolete Salsinha também pra quem gosta Quanto mais tempero você colocar Fica mais gostoso ainda Pode colocar páprica doce Ou a defumada Fica super gostoso E de acompanhamento Eu escolhi um arrozinho branco Que fica, ó Perfeito Vamos continuar Bem, gente Depois do nosso frango cozido Nós vamos partir pra segunda parte Que é da nossa receita No liquidificador Nós vamos colocar Uma latinha Ou um sachêzinho De milho verde Eu gosto de colocar também Uma colherzinha de sopa De amido de milho Por quê? Porque aí quando ele for batendo Conforme que o movimento Que o liquidificador faz No nosso creme Ele vai deixar ele um pouquinho Mais consistente Sem precisar de ir ao fogo Vou colocar aqui Meia xícara de leite integral E uma pitadinha de sal Aí na verdade Pode pôr a seu gosto, né? Se você gostar mais de sal Ou menos Aí pode pôr a seu critério Nós vamos bater esse creme aqui Até ele ficar bem consistente Eu já volto com vocês Bem, gente Depois de mais ou menos Uns cinco minutinhos Batendo aqui no liquidificador Ficou pronto o nosso creme Olha como que ele fica denso E aí uma consistência perfeita Pra gente colocar em cima Do nosso fricassê Bem, gente Pra montagem Nós vamos usar um pirex Pode ser desse quadrado aqui Ou então Se você quiser usar Um retangular maior Ou então um oval Aí fica a seu critério Se você quiser dobrar a receita também Fica super bacana Em qualquer formato Bom, eu vou usar esse aqui E no fundo da nossa forma Eu vou colocar o nosso peito de frango Que a gente cozinhou agora há pouco Vou deixar todos os ingredientes Na descrição, tá, gente? Pode ficar tranquilo O meu eu cozinhei aproximadamente 500 gramas de frango, tá? Vou colocar aqui no fundo da minha forma Todo ele Logo depois eu vou vir com o meu creme de milho Que eu bati agora há pouco Aqui vai ao seu critério também, tá, gente? Se você quiser fazer mais quantidade Ou menos quantidade também Aí fica o seu critério Pra esse pirex aqui Essa quantidade pra mim foi suficiente Que já é o que eu preciso aqui E por fim Mas não menos importante, né? Quer dizer, o mais importante da receita Vem agora, né? Nós vamos colocar aqui Um potinho de requeijão De 200 gramas Se vocês quiserem usar também Queijo cottage Fica super gostoso também, tá? Só que eu acho que o requeijão Por ele ter uma textura mais molinha Desse jeito aqui Ele fica melhor de espalhar E também Fica um sabor super maravilhoso No nosso prato Aqui nós vamos espalhar Durante toda a nossa forma Não tem problema Se misturar um pouquinho Com o creme de milho Porque depois De qualquer forma Quando estiver no forno Vai misturar realmente Então Não tem problema Eu quero saber Só de comer um fricacê maravilhoso Isso é que importa Vocês podem fazer Pro almoço de vocês Pro almoço de domingo, né? Pode fazer Ou pro dia de semana também Às vezes A criançada agora de férias em casa Você quer fazer um prato diferente Vale super a pena Eu confesso Que eu gastei aqui Nesses ingredientes Em média 20 reais Porque nessa época Que a gente está começando Agora o ano As coisas que eu estou usando aqui Não sei por que razão Mas já estão mais em conta, né? Os derivados do leite e tudo Então eu gastei em média 20 reais Aqui nesse prato E olha Você vai ter um prato perfeito desse Pra toda a sua família Depois do nosso requeijão Nós vamos vir com a nossa mussarela Eu fiz esse prato aqui, pessoal No meu Natal No dia 25 Nossa, ficou super gostoso Toda a minha família Que estava aqui em casa Adorou Levou pra casa, né? Que prato bom A gente não fica só com A gente compartilha também Com o próximo Levaram pra casa Adoraram Porque como sempre, né? Como eu sempre gosto de cozinha Então Tudo que foi derivado de cozinha É comigo Bem O nosso prato ficou desse jeito Aqui a gente colocou A nossa mussarela em cima Percebam as camadas, ó Que ele fica aqui em volta Nós vamos levar pra gratinar Por aproximadamente 30 minutos E quando ele estiver Todo gratinado em cima Nós vamos vir com a nossa Batata palha Pra ficar, ó Dar o toque final Se a gente colocar a batata palha Aqui e levar pro forno Eu particularmente não gosto Porque ela perde um pouco Da crocância Ao meu ver Mas se você gostar também Você já pode colocar aqui em cima A palha e levar pro forno Que já fica um espetáculo também Bem, gente Como eu falei com vocês Ele ficou meia horinha no forno E olha como que já tá aqui em cima Todo gratinadinho Pra finalizar Eu vou vir com a minha batata palha Que eu acho que no ficassê Assim como no estrogonofe É o ponto alto aqui da nossa receita Se não há mais A parte mais interessante aqui Vem agora Aí, mais uma vez Você pode pôr também O quanto basta Vai vendo aí certinho, né O quanto você acha interessante deixar E tá pronto o nosso prato Olha como que ele fica Bem lindo, gente Presta atenção Todas as camadinhas dele aqui embaixo Super prático Super fácil Uma excelente opção Pro seu domingo E agora é claro Que eu vou provar junto com vocês, né Bem, agora Depois de fazer essa delícia Eu vou passar por esse sacrifício Que é experimentar isso aqui, né Gente O aroma que ficou aqui na cozinha Vocês não tem noção Vale super a pena Olha, todos os molhos se encontram aqui Todos os ingredientes que a gente usou O requeijão A palha O frango Nossa Ficou super gostoso Vamos experimentar Pra ver se tá tudo isso realmente Espera lá Olha o queijinho derretendo E esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Vem aí uma nova temporada aí Com vários vídeos novos Várias receitas Vários shorts também Se você não assiste os shorts Assista E claro Se você gostou Deixe o seu like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Daqui pra frente Muito obrigada Por ter assistido E até a próxima Um abraço E aí E aí E aí E aí